Olá meu irmão, minha irmã, quinta-feira, seis de junho, estamos na sétima semana do tempo da Páscoa, nos preparando para o domingo de Pentecostes. Quero convidar você para refletirmos o evangelho de hoje, que se encontra em São João, capítulo dezessete, versículos de vinte a vinte e seis, e diz assim, Naquele tempo Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou dizendo, Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra. Para que todos sejam um como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste, como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci e estes também te conheceram, e tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, João capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus em favor da igreja e em favor de cada um de nós. Pai Santo, eu não rezo, eu não rogo somente por eles, pelos doze, mas também por aqueles que vão crer em mim, por causa da sua palavra. Jesus rezou por nós, queridos, Jesus rezou por você e por mim, Jesus rezou pela igreja que tem que atravessar os séculos e a história até a sua vinda gloriosa. Então, dentro dessa oração sacerdotal de Jesus, que é o capítulo 17 do Evangelho de São João, que é o grande pai nosso de Jesus, dentro do Evangelho de São João, nós temos aqui, estamos acompanhando essa semana, as preces que Jesus faz a esse pai santo, pai amado, pai justo, que é o nosso Deus. Primeiro pedido de Jesus, pai, para que todos sejam um, como tu, pai, estás em mim e eu em ti, para que eles estejam em nós. Veja, queridos, o dom da unidade, em primeiro lugar, é a unidade de cada um de nós com o próprio Deus, com Cristo, com o Pai e com o Espírito Santo. Então, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, e eu somos um. Deus nos quer, Jesus nos quer, em perfeita comunhão com o Pai, com o Espírito Santo. Essa é a primeira e fundamental unidade da vida, eu ser um com Deus, não ser mais dividido de Deus e estar em unidade comigo mesmo. Quem está em unidade com Deus está em unidade consigo mesmo. Você já reparou? O pecado é isso. O pecado causa, quebra a comunhão com os outros, é verdade, mas quebra a comunhão conosco mesmo. São Paulo fala isso em uma das suas cartas, lembra? O bem que eu quero, eu não consigo. O mal que eu não quero, quando eu vi, eu já fiz. Então, um homem, e somos nós, né? Em dificuldade de estarmos em sermos um conosco mesmo, um com Deus, porque quero, mas não consigo. Existe entre nós uma desarmonia, né? Entre o querer e o fazer, entre o sentir e o pensar, né? Então, Jesus está rezando e rezou por você e por mim. E a gente deve rezar por nós mesmos, né? Senhor, me faz um contigo, me põe nessa harmonia, nessa unidade comigo mesmo, com o teu evangelho e com a tua palavra. E a consequência dessa unidade é que nós sejamos um entre nós, sejamos um como igreja, como comunidade, a unidade da fé entre aqueles que creem e nós não nos separemos por aquilo que não é essencial na nossa fé. E aí Jesus diz que essa unidade nos dá a glória do próprio Deus. Eu neles, tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita, para que o mundo reconheça que tu me enviaste. Então, mais uma vez, queridos, como é que o mundo vai reconhecer Deus e Jesus Cristo? À medida em que eu, como pessoa, estou nessa unidade perfeita. O evangelho e eu já não somos duas coisas diferentes. A gente é um evangelho encarnado, né? Eu não tenho fé só da boca para fora. eu sou fé, eu sou o evangelho. E aí também, para que o mundo creia entre nós, a nossa unidade, a nossa comunhão de vida e de propósito como comunidade, como igreja, para que o mundo creia que Jesus é a resposta das coisas e não o motivo da guerra, não o motivo da briga. E aí Jesus vai nos dizer mais nessa unidade. Pai, eu quero que aqueles que me deixem que estejam comigo onde eu estiver. E aqui tem algo bonito. Quando nós estamos unidos a Jesus, a Deus, nós vamos estar onde Jesus está. E onde é que Jesus está? Na Eucaristia. Nós vamos estar lá também com ele. Jesus está no irmão que sofre. Nós vamos estar lá também. E nós vamos estar, queridos, em tantos lugares de evangelização, de missão. Jesus está em todos os lugares. E olha o que ele está dizendo. Para que onde eu estiver, o meu discípulo também esteja. Então, sempre que Jesus nos chama, sempre que o Espírito Santo nos impele, é para ir no fundo, onde Jesus já está. Deus já está lá. E se a gente tivesse, na medida em que tem essa fé e essa compreensão, muitos dos nossos medos seriam vencidos. Jesus está te chamando para ir onde ele já está. Ele já está lá. E aí Jesus também vai dizer para nós. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e vou tornar e tornarei conhecido ainda mais. Aqui está a progressão da fé. À medida em que a gente vai crescendo nessa unidade conosco, com Deus, eu e o evangelho, eu e Jesus. Vamos entrar nessa comunhão. Comunhão que se estende à igreja e aos outros. Esse Jesus que a gente conhece, vai sendo conhecido ainda mais, porque Deus é infinito. Ninguém conhece Deus cem por cento. Você e eu hoje podemos conhecer muito. Quem sabe a gente conheça o suficiente de Deus. Louvado seja Deus por isso. Mas a gente vai entendendo isso. Quanto mais a gente conhece Jesus, quanto mais a gente conhece o Pai do céu, mais a gente quer conhecer e mais a gente vê que depois de ter conhecido bastante ainda tem mais e que face a face só o veremos e o conheceremos quando estivermos juntos lá no céu. E hoje o Senhor nos dê a graça de sermos um conosco, com ele e com o irmão. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.